No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma farofa com cebola bem crocante, deliciosa, que é pra você servir na sua ceia de Natal e agradar a família toda. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar fritando o bacon. Aqui a minha panela já está bem quente. Eu tenho 350 gramas de bacon picadinho. Eu estou usando um bacon fatiado, tá? Mas é opcional, pode usar a peça e você corta em cubinhos. Não vou colocar gordura porque ele já solta um pouco. Bacon já está bem frito, já está douradinho. Agora eu tiro ele aqui da panela, escorro um pouco o excesso dessa gordura e reservo. Na mesma gordura do bacon, eu vou fritar 3 cebolas em rodelas. Cortei essa cebola aqui num fatiador pra que as rodelas ficassem bem fininhas. Vou deixar ela aqui fritando até ela ficar bem douradinha. Minha cebola já está fritando, ela estava até começando a grudar um pouco aqui no fundo da panela. Então eu vou colocar só mais um fio de azeite, porque eu quero que ela continue fritando até ela ficar um pouco mais dourada. Um fio bem generoso, inclusive, de azeite, viu? Porque eu quero que ela continue fritando, assim ela fica com uma casquinha um pouco mais crocante. Cebola bem fritinha, olha como ela escurece bem, mas não está queimada, tá? Depois, essa parte escurinha dela, quando ela fica seca junto com a farofa, é o que dá a crocância. Agora eu coloco 4 dentinhos de alho picados. Agora eu coloco 1 colher de manteiga. Essa manteiga aqui, ela vai servir pra trazer a umidade pra gente colocar a farofa. Agora eu coloco a farinha de mandioca. Eu uso aquela deusa, é a farinha de mandioca crua. Tenho aqui 3 xícaras de chá. Agora eu frito essa farinha, né, vou cozinhando ela. E depois eu coloco o bacon, vou ajustando os temperos. Já coloco 1 pimenta do reino moída na hora. Pode colocar os temperos da sua preferência. Se você gosta de orégano também, pode colocar. O sal, eu deixo pra ajustar só no final, depois de tudo colocado, inclusive o bacon. Aí eu provo e ajusto. Vai mexendo, virando, trazendo o que tem embaixo aqui pra cima, fazendo esse rodízio. Dá pra perceber que ela vai ficando bem douradinha. Ela vai torrando. E aí é onde ela fica bem crocante. Agora eu já volto o bacon. E vou colocar também meia xícara de chá de uva passa preta e branca. Eu hidratei essa uva passa num pouco de água e vinho seco. E aí eu já desligo o fogo aqui da panela, porque como a farofa já está pronta, agora é só terminar de misturar e ajustar o tempero. Essa uva passa, ela é opcional. Se você não gosta, não coloca. Mas fica bem gostoso mesmo, principalmente porque a farofa, ela é crocante, tem o bacon que é salgadinho. Então a uva passa entra pra dar um agridoce, mas que fica bem na medida. Coloca o cheiro verde, com um pouquinho de pimenta vermelha. E agora é só colocar a farofa na travessa e servir. Olha como ela fica linda, bem soltinha. Esses fiapinhos da cebola, gente, crocante. É tudo de bom, faz toda a diferença. A proposta dessa farofa é que ela seja mais crocante, os ingredientes também, que é um acompanhamento ideal pra você servir, às vezes, com uma carne que tenha um pouco mais de molho, uma outra comida mais molhadinha, mais úmida. Mas aqui no canal eu já ensinei uma outra versão de farofa natalina, só que essa bem mais molhadinha, mais úmida e com outros ingredientes. Eu vou deixar o link dessa farofa aqui embaixo na descrição e no card também no final do vídeo. E agora me conta aqui nos comentários, qual outro prato você serviria com essa farofa? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas natalinas, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!